Ah, rapaziada, todo mundo de pé lá no canto. Quero ver todo mundo. Melhor só não entrar aqui não, hein, seu Adriano? Aí, ladrão, ou eu entro e faço o meu serviço, ou você vai se explicar pra todo mundo aqui no pavilhão. Foda-se. Todo mundo na tranca! De fuga, tá acabando, filho. Sem medo de quebrar. Tem coisa aí, a gente só sai quando achar. Mas é a tranca mais cedo, tá? A vida tá esquisita. Pega um buraco. Já sumiu faz 15 anos. O que você ia fazer se ela entrasse por essa porta agora? Sabe o lugar? Então começa. Foda-se. Atirando! Atirando! Sou carcereiro! Carcereiro, cara!